Fala pessoal, aqui é o Paulo Vieira do canal O Dono de Casa Top. Pessoal, voltamos aqui na loja RDC, loja de cama, mesa e banho. Temos muitas novidades aqui na loja, coisas sensacionais. Vamos entrar aqui na loja, vamos ver o que chegou de novidade, porque tá maravilhoso. Vamos lá! Vamos dar uma olhadinha na rede? Vamos lá, tem rede aqui também, pessoal. Trabalho três modelinhos de rede. Olha aí as redes. A casal padrão, que é para duas pessoas, medida 3,40. Certo. E o meio está 59,90, tem várias coisas, até nenhum, para quem quer chamar atenção. Para quem quer chamar atenção aí, pessoal. Para quem não gosta de cor. Olha aí, quem quer ter uma rede que chame atenção aí, ó. Cheguei com a rede aqui. Cheguei chegando. Olha aí, tem a rede neon. Tem várias opções de rede, tudo aqui por 59,90. Essa versão aqui, casal. Olha só que maravilhosa. E tem outras versões aqui também, né? A minha dela é uma varanda mais simples. Olha aí. Mas ela é uma rede de excelente qualidade. Olha que sensacional, pessoal. Muito bacana mesmo. A rede está muito legal. Muito linda. Muito linda. Olha aí o gancho. Isso aqui é importante, né, pessoal? O pessoal avalia a rede aqui, ó. Para ver se o gancho vai aguentar. O gancho é bem grosso. Olha só. Pessoal, bem grandona mesmo. E só 59,90 essa rede aqui. E tem mais opções aqui também. Tem. De rede. Olha que legal. A gente tem a rede casal. Essa daqui é só tear. Aí essa daqui é tear com chita. Que é para quem quer uma florzinha, um enfeite. Ela é a mesma coisinha por dentro. Certo. E aí por fora põe esse tecido de cheiro. Aí tem um tecido por fora, né? Isso. Para revestir. Ela fica mais pesadinha. Olha só, pessoal. É um tecido que reveste aí. Tá? O tecido da rede. Ok? É um tecido muito fininho. Bem bonito mesmo. Olha aí que legal. Bem decoradinha. Olha que bacana. Bem legal mesmo. E tem várias cores ali, ó. Tem azul. Tem a pretinha. Tem uma roxinha. Várias opções aqui. E essa aqui, pessoal, 105 reais. Muito legal. Muito bacana mesmo. Sensacional. E por último, mas não mais importante, é aqui. Essa aqui é muito grande. Ela cabe de três a quatro pessoas. Certo. Não se é gordinho ou não. Olha aí. Essa aqui, ela é bem reforçadinha. E a varanda dela é sensacional. Olha que lindo, pessoal. Olha o desenho da varanda. Olha aí que sensacional. Olha aí, galera. Olha aqui, pessoal, a varandinha dela. Olha que linda que tá. Essa rede aqui. Olha o tamanho aqui. Ela é bem grossinha. Olha aí, galera. Bem legal. E essa aqui, pessoal, ó. 120 reais, tá? Essa aqui, tamanho King. Sensacional. Pessoal, muitas opções aqui na loja. Tá bem legal mesmo. Tá bem bacana. Vem aqui. Vem conferir. Aqui na Rua Bresser, 1401. Aqui no Brás. Loja RDC. Olha aí, galera. Tem opções aqui de colcha. Olha que tá sensacional aqui. Opções de colcha. Muitas opções mesmo. Olha só. Vamos lá, Vitória. O que que tem aqui pra gente? Ó, solteiro. A gente tem pra homem e pra mulher. Olha aí, pessoal. Que sensacional. O desenho é esse aqui. Ela é dupla face. Olha que lindo, pessoal. Dupla face. Essa colcha aqui. Tá quanto essa aqui, Vitória? Solteiro, 76. 76 reais com duas peças colcha. Muito legal. Olha aí. Que sensacional. Tá linda. Pra mulher também. Tem também, ó. Uma versãozinha feminina aqui da coisa. Olha que bacana, pessoal. E pra falar a verdade, é o que pega, né? Porque aí a mulher que vai forrar aí a cama, os homens, né? Só aceitam. Ok? Então vem aqui, ó. Olha só. Opção não vai faltar pra você escolher. Tem muitas opções aqui de colcha. Quanto mesmo, Vitória? Essas aqui de solteiro? 76. 76 reais. Tem bastante opções de colchas aqui. Tá bacana mesmo. A Vitória tá pegando mais uma ali? Olha só. Essa aqui é casal. Desenho dela. Também dupla face. Dupla face aqui, né, Vitória? Tá quanto essa aqui, Vitória? 103 da casal. 103 reais. Pessoal, olha só. Faz envio por transportadora. Faz envios por correios. Faz envios aí por todas as opções que você achar. Então entre em contato aqui da loja que eles vão te ajudar. Tá sensacional mesmo. Vamos lá. Essa aqui é qual, Vitória? Essa aqui é uma queen, né? Olha que coxa linda, pessoal. Que sensacional que tá essa coxa aqui. Olha o desenho dela. Que coisa mais linda. Tá muito bonito mesmo. Dupla face essa aqui, Vitória? Isso. A queen da cabeça é 116. 116 essa aqui? Olha aí, galera. Que bacana. E aí, opções. Também várias opções de estampa aqui. Olha que linda, pessoal. Olha que sensacional. Muito legal. Muito bacana mesmo, pessoal. Muito legal. Várias opções. Essa aqui é a casal. Esse aqui é a Tessili. Esse aqui é a Tessili. Também de microfibra. A gente vai ter a casal e a king. Só que a casal deles é um tamanho gigante. Que ela é o padrão normal de queen. Olha aí, pessoal. A casal aqui da Tessili é padrão de queen. já é bem grandona mesmo. E essa aqui tá quanto, Vitória? Casal R$86,00. R$86,00, pessoal. Olha que bacana. E a King R$103,00. Ela também é companhia para você e tem várias estampas. Olha aqui, pessoal, as estampas. Olha quanta estampa que tem aqui na loja para você vir aqui e comprar a sua. Pessoal, tá muito legal. Tem muitas coisas lindas aqui. Eu mesmo já peguei a minha colcha porque tá sensacional. A Vitória aqui é testemunha. Eu bati o olho numa estampa aqui, numa colcha, que eu falei, essa eu vou levar. Olha aqui, pessoal. Tem opção de estampadinha, mas o foco da chuta a gente procura pegar mais ganhinho. Certo. Então esse modelinho aqui que eu falo já gostou. Eu já gostei dessa aqui, pessoal, e eu já peguei a minha. Olha que sensacional, pessoal. Aqui, azul com laranja, dupla face. Você pode usar aí os dois lados. Olha que linda que tá essa aqui, pessoal. Aqui os tamanhos. Todos esses tamanhos você tem aqui na loja? Solteiro, casal, queen e king. Olha aí. Na loja, você vem aqui na loja, pessoal, você vai achar todos esses tamanhos aqui. Olha aí. Solteiro, casal, queen e a king. Todos esses tamanhos você acha aqui na loja. Tá muito legal. Olha essa estampa aqui que sensacional, pessoal. É uma coisinha mais escura. Muito legal mesmo. Muito bacana. Tem ali um floridinho que a Vitória tá pegando. Pessoal, tá muito lindo mesmo. Essa aqui tá quanto, Vitória? A queen tá saindo 130. Certo. E a king é 143. Olha aí. Ela é um pouquinho mais carinha que a camisa. Olha aí, pessoal. Mas é muito bonita. A linha premium aqui. Olha só que legal, pessoal. Muito bacana mesmo. Tá sensacional. Tem mais uma opção ali, Vitória, que eu gostei bastante. Essa aqui? Essa aqui. É. Essa aí. Olha que legal, pessoal. Mais azulzinha. É o mesmo modelo? É a mesma coisa? É o mesmo modelinho. Olha aí, pessoal. Queen. Olha que bonita que tá isso aqui, pessoal. Essa aqui. E essa aqui é a king. Olha aí, galera. Que lindo que tá isso aqui. Olha a estampa aqui. Sensacional. Muito legal mesmo. Essa aqui, pessoal, que a gente tá mostrando, é aquela mesma versão ali. Eu vou mostrar pra vocês. Olha ali. Ela tá aberta. Olha que legal. Aquela rosinha da Tessili. Aquela rosinha da Tessili, né? Que a gente mostrou ali na frente. Olha aí. Que legal, pessoal. Muito bacana mesmo. Muito, muito, muito legal. Olha aí. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir aqui o canal. Entre em contato com a Lógica. Tá sensacional. Lembrando, faz envio por correios, por transportadora. Entre em contato no WhatsApp. O atendimento aqui é maravilhoso. Beijão. E até a próxima. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.